Fala galera de Santarém, já estamos aqui na frente da embarcação Soza Lemos, daqui a pouquinho vai estar saindo lá para o São Francisco do Urucurituba, no Domingão do São Francisco. E você é o nosso convidado mais que especial para curtir esse mega festão, acompanhe com a gente a trajetória. Kipe Andrade Reis vai estar marcando presença lá na festa do São Francisco do Urucurituba, não é esse o parceiro? Com certeza, vamos lá, brincar, como sempre, ganhar essa para o dia 21 de julho de lá em 2024, Andrade Reis na humildade sempre. Vai ser tudo de bom hoje? Tudo de bom, terra natal né, aí vem os amigos, meu lugar da gente veio. Beleza, valeu Carlinhos. A equipe Sul América está aqui também, a equipe Sul América também vai marcar presença lá no Domingão do São Francisco do Urucurituba, não é isso Matos? É isso aí, a expectativa é das melhores, está com mais daqui a pouco. Beleza, vai ser tudo de bom hoje. Se Deus quiser. A equipe vai pescar. Vai, vamos com 10 integrantes, porque a gente tem mais outra visita hoje, mas vamos fazer ainda, vai ser das melhores. A festa do São Francisco promete. Beleza, Matos, valeu. A equipe Santa Maria do Eixo Forte também vai estar marcando presença lá no Domingão do São Francisco do Urucurituba, não é isso Guerreiro? Isso, estamos juntos. A galera do Santa Maria está em peso aí. Com certeza. Vai ser tudo de bom hoje, São Francisco. Vamos ser Deus, vai ser tudo de ótimo. Valeu, obrigado. A equipe Amigos de Luxo, sempre com a gente, marcando presença e hoje lá no São Francisco, que não vai ser diferente, não é isso? Beleza, lá o Fizeira vai ser forte lá, mano. Vai ser massa a galera lá, se Deus quiser, vamos pagar uma visita lá com os caras lá. Vai ser tudo de bom hoje. Tudo de bom, graças a Deus. Equipe Amigos, Amigos de Luxo, é tudo de bom. É tudo de bom, é tudo de bom. Beleza. Peladinho do Arrocha, o cara nota 10 aqui, não é isso? Hoje no São Francisco do Urucurituba vai ser tudo de bom. Beleza, com certeza, hoje a festa do São Francisco vai bombar hoje. Com certeza, Peladinho do Arrocha vai estar marcando presença lá, representando lá, beleza? Peladinho do Arrocha vai estar marcando presença. Com certeza, vamos lá, é de um. E ela se destaca, de juju na face, mala cor de botada, feio preparada. Foi no peco do meio, que começou a tocar os proibidão. E ela começou a jogar, comanda uma proposta que não dá pra recusar. O Torralza Língua, amor, vai descendo com a boquinha musa. Vai me fazer sem favor, hoje a noite eu vou te deixar louco. O Torralza Língua, amor, vai descendo com a boquinha musa. Fala galera, eu estou aqui no São Francisco do Urucurituba com meu parceiro Gretzson aqui da equipe da Chapecoense. Olha só, qual a importância que está aqui meu guerreiro hoje, participando desse domingão do São Francisco do Urucurituba? Mais um domingão, a Chapecoense marcando presença aqui no Urucurituba, conhecendo a área aqui. É a primeira vez que a gente vem por aqui e até agora está tudo show. São Francisco do Urucurituba está de parabéns pelo evento que a gente está fazendo hoje. A equipe da Chapecoense está desde ontem aqui? Desde sábado, desde sábado aqui marcando presença. Curtimos o Celestão aí ao vivo desde ontem e vamos até o final hoje. Tudo de bom. É Chape, está com nós. Fala galera, eu estou aqui com meu parceiro Alessandro. Está participando hoje, depois de bom tempo, sem vir aqui na comunidade. Hoje, domingão do São Francisco do Urucurituba. Qual a importância para ti Alessandro que está aqui participando desse domingão especial aqui? Cara, a importância é muito significativa porque é onde eu passei uma parte da minha infância aqui e muito bom estar aqui presente junto com a família. Aqui o Carlinho, que é o presidente do Andrade Reis, está aqui prestigiando esse evento do São Francisco e isso é muito gratificante para a gente. Valeu meu amigo, muito obrigado viu? Aqui passando aqui, encontrei meu parceiro Paulinho aqui do Clube Atlético de Fátima do Eixo Forte, participando do domingão do São Francisco do Urucurituba. Qual a importância Paulinho? A importância é de vir aqui né, de estar brincando com os amigos aqui na comunidade que a gente agora faz parte lá do Eixo Forte. E nós estamos aí, honrando nossos compromissos. Vai ser um domingão tudo de bom aqui no São Francisco, hoje está só começando. Chama! O Jerônimo aqui do São Francisco do Urucurituba, hoje promete. Promete, vai dar as casas cheias. Vai ser tudo de bom. Tão filé. É isso aí. Meu parceiro Cláudio, aproveitando aqui o domingão do São Francisco do Urucurituba, vai ser tudo de bom hoje. Temos aí, temos brincando aqui no São Francisco, hoje. Graças a Deus, temos aí, graças a Deus. O Waldo aqui, presente aqui, fazendo sua programação aqui, a esposa aqui. Temos aí, beleza, beleza. Valeu Paulo, obrigado. Meu parceiro Renato, curtindo hoje o domingão do São Francisco do Urucurituba, aqui. Qual a importância para hoje? Estamos na área, estamos na área, vou, voltão. Chama! Domingão do São Francisco do Urucurituba, vai ser tudo de bom hoje. Tudo legal, mano. Festa boa. Meu parceiro Clíber, está de parabéns. Vai ser uma festa boa. E o Atlético de Fátima está marcando presença aqui. Domingão do São Francisco do Urucurituba. Estou com a equipe aqui, amigo do Ficão. Hoje vai ser tudo de bom hoje. Hoje é show de bola. Aqui no São Paulo. Vai a ofensa do interior aqui, na base aqui. Temos juntos e misturados aqui. Amigo do Ficão. Amigo do Ficão, é tudo de bom. Estamos juntos. Chama! Fala, galera de Santarém, região. Estou aqui na frente da sede do São Francisco, presidente do clube São Francisco do Urucurituba. Ele vai falar para a gente a importância desse domingão para o São Francisco e para a equipe do clube dele também. Primeiramente, só tenho a agradecer a Deus, né, Aldo? Dizer que o São Francisco sempre é o primeiro domingão do interior da nossa região. A expectativa é das melhores, né? Mas tenho certeza que vai ser um domingão. Já pedindo para todos que quem veio brincar, brinca de uma boa, né? Porque eu sempre odiando em fumo, nós procuramos fazer o melhor também. E agradecer também a você de coração, desde já, pelo que você fez pela gente, pela divulgação do nosso evento. E estamos juntos, meu primo, né, meu parceiro, né? E todas as equipes que vieram ganhando com a gente, pode ter certeza que o São Francisco vai honrar com compromisso com todas as equipes, certo? São Francisco do Urucurituba, eu assino embaixo, viu? Tá junto com a divulgação. Jerequimana diretamente do São Francisco do Urucurituba. Aldo gravações, gravando tudo. Bora, meu parceiro. Chama, chama e vem. Ao vivo. Quanta vez existe, implorei, pra dar uma chance ao nosso amor. Tudo que eu ouvia era que não dava mais. Me confomei e também prometi a mim, isso nunca mais na vida te procura. Foi dolorido, trouxe ouvido, martirei você pro meu coração. Oh, não, lá vem você, querendo confundir os meus sentimentos. Nessa mão vou cair, quero descobrir se tem o amor. E a minha vida só terá grandes momentos. Agora vou sair, pra me divertir, tô certo de encontrar com alguém que mereça o meu amor. Que tem amor pra dar. No livro do amor, sua paz e já virou, você brincou demais. Oh, meu coração que só te amou, vou conhecer ou não. Jamais. Amigo surficão, aquele abraço. Amigo surficão. Quanta vez existe, implorei, pra dar uma chance ao nosso amor. Tudo que eu ouvia era que não dava mais. Me confomei e também prometi a mim, isso nunca mais na vida te procura. Foi dolorido, trouxe ouvido, martirei você do meu coração. Oh, não, lá vem você, querendo confundir os meus sentimentos. E a minha vida só terá grandes momentos. Agora vou sair, pra me divertir, tô certo de encontrar com alguém que mereça o meu amor. Tem amor pra dar. Bora entrar de reis. Bora o Sinivar. É o irmão do Sinivar, né? Meu amor, me tem amor pra dar. Daqui a pouquinho, tem pra vocês, pode achar o meu garçom. Mais uma. Bandeleanda. Simba. Ladra, ô ladra, corre, vem depressa, vem roubar meu coração. Ladra, ô ladra, corre, vem depressa, vem roubar meu coração. Eu vou deixar amor, na porta do meu peito sempre aberta. Lá quando você chegava. Lá quando você chegava. Bora, Betinho. Tá barriga cheia, né, meu peito? Meu coração, amor. Não tem dó no mês. Vivo e solitário. Triste e abandonado. Anda, eu vou. Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor. Cozitinho, meu coração, ô ladra, ô ladra, ô ladra. Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor. Cozitinho, meu coração, ô ladra, ô ladra. Cozitinho, meu coração, ô ladra, ô ladra, ô ladra, ô ladra, ô ladra. Cozitinho, meu coração, ô ladra, ô ladra, ô ladra, ô ladra, ô ladra, ô ladra. Olha o bicão, rapaz. Jornada de amor e paz, eu sou. Traz esse maluco, meu amor, existe um bom rapaz. Eu não quero mais a solidão, sou um psicopata e vou roubar meu coração. Vou provar que posso ser feliz, você é meu remédio, é tudo aquilo que eu quis. Eu não quero mais a solidão, sou um psicopata e vou roubar meu coração. Vou provar que posso ser feliz, você é meu remédio, é tudo aquilo que eu quis. Não, 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 não fique longe de mim, não, não, eu não vou me controlar. Eu tô, eu tô maluco pra te amar. Não, 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 não fique longe de mim. Eu vou, psicopata do amor, eu tô, eu tô maluco pra te amar. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Ao vivo, a aula de divulgações, o melhor do norte, é isso? Tá valendo Mais um nosso sucesso Há muito tempo que eu não vejo você Estou carente e louco pra te ter Há muito tempo que eu não vejo você Amor, diga pra mim que vai voltar Estou aqui por te a esperar Linda, vem dar um beijo em minha boca Liga pra mim, ó meu amor Não faz assim, sozinho estou Liga pra mim, ó meu amor Não faz assim, sozinho estou Liga pra mim, ó meu amor A hora é a vez do brega Até esses dias tão complicada Não consigo entender que nos rapaz tá só aumentando E o coração que nos sofre pra ter você Tá bem aqui, ó Quando eu te vejo, fico aspirar Imaginando onde você está Atlético de Fátima, de Fúrbio, Curituba, deixa forte, é Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Atlético de Fátima Não me deixe, meu bem, não me deixe nessa solidão E acende fogo nessa paixão Quero te amar Sufoga essa emoção A dez dias tão obrigada Não consigo entender que nos rapaz tá só aumentando E o coração que nos sofre pra ter você Quando eu te deixe, fico aspirar Imaginando onde você está Tá pensando em mim Pois quero que saiba que em ti não parei de pensar No teu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Não me deixe, meu bem, não me deixe nessa solidão E acende fogo nessa paixão Não me deixe, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Não me deixe, meu bem, não me deixe nessa solidão E acende fogo nessa paixão Quero te amar Se bora, é alto de divulgação, papai Ao vivo Jerefim, bora Fazendo onda, galera, hein Daqui a pouquinho chama é gasto pra vocês O que é que eu faço? Pra você, vida, bola Por favor, bebê Me nota, me nota, me nota Será Que o que a gente vê Não valeu Não valeu Eu sigo emocionando Quase implorando pelo seu amor Pelo amor de Deus Cê sabe onde moro Cê sabe onde ando Cê tem meu whatsapp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Cê sabe onde moro Cê sabe onde ando Cê tem meu whatsapp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Será Que o que a gente fez Não valeu Não valeu Eu sigo bebendo Chorando Quase implorando Pelo amor Pelo amor de Deus Cê sabe onde moro Cê tem meu interesse Cê tem meu whatsapp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Cê sabe onde ando Cê tem meu telefone E o meu whatsapp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Isso é só o francês do Cê tem meu telefone Cê tem meu telefone É fã Brasil, né? Para o Jareco A aula do Divulgação As manhã do norte Para o Sul-América Mas você não tem saudade Cê tem meu telefone 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 A novinha que me esclachou Olha só como o chão virou Não vem me dando em casa A novinha que afirma de gol Eu não tenho que entender O que é que a vida é assim? Nós dos blacks com a novinha E os Ferrari E elas que sentam com mim É lógico que eu vou Portar essa novinha dentro do gol Dentro do gol E eu de gol com esse papo Vou te amassar dentro do gol Paranália! É mais que sentam com mim É lógico que eu vou Portar essa novinha dentro do gol Dentro do gol E eu de gol com esse papo Vou te amassar dentro do gol Amigos de luxo Cê tem meu bobozão Ai, bebê Bora, Biel Olha só como o chão virou Não vem me dando em casa A novinha que afirma de gol E veja o que é que a vida é assim? Nós dos blacks com a novinha E ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Portar essa novinha dentro do gol Dentro do gol E esse gol com esse papo Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Mas elas que sentam pra mim É lógico que eu vou É lógico que eu vou Portar essa novinha dentro do gol Dentro do gol E esse gol com esse papo Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Olha, amigo, não fica Chama a banda Taca na percussão A do Divulgação, Jumalhão do Norte Vou tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou Foi o teu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou Foi o teu namorado Você não se garante, não se me tocou Corajão! Olha, amigo! Corajãozinho! Você tá seguindo a sua vida, né? Já tem até oito pessoas Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Amigos do picão Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar Corajãozinho! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou Foi o teu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou E não me superou Foi o teu namorado É que eu ainda sou É que eu ainda sou É que eu ainda sou Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter fé O que chamar de erro Eu chamo de escolha É me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou, beija minha boca Vou já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Vou já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Vou já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Consente do salvagem De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu telefone O telefone toca Eu pensei que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Quando o sinal bate Sei que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Ei! Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada E não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais uma aí Esse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal Pra gente tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Mande um sinal Pra gente tá bem Autodivulgações Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social O telefone toca Eu penso que é você Mas deixa engana E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal Pra gente tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada E não consigo dormir Esperando você voltar Bora, Pepe! Cansei de ficar em cá Parei no bar Cachorro, desce mais uma aí Que esse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal prazer Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Mande um sinal pra dizer Que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Olha o Andrade Reis Atlético de Fátima Olha o curto do eixo forte Deixa eu me gastar O bebê falando Te amo Olha o moçado do amigo Do picão Olha a sul-américa Chama Galera da Santa Maria Do eixo forte Vem Ô suadeira da peste Eita É pra mexer com os corações A paixão Eu vou começar, tá? Olha a noite aí O nações magoados Sofrendo outra vez Cada um por seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor Me fazer desconto Que ninguém E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha Do que já passou Remédio pra desprez É cama Todos os corações Divididos A todos os casais Que se amam Em sofrência É cura dos Apaixonados Que estão com orgulho Perido Dormindo em quatro Nos separados Sofrendo com o tempo Perdido Se for Se for Se for E não for Que dinheiro Não tem E quem vai se render em novo desse amor Arena arredor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Com o agressão de outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cru Para os corações dividir E a todo casal que se ama E a Rôslau resolve Recurar pros apaixonados Que estão com o rapaz Pega essa mulher e vai dançar Estou em campos separados Sofrendo com o tempo verde Remédio pra desprezo é cru Para os corações Pra todo casal que se ama E a Rôslau resolve Recurar pros apaixonados Amigos do bigu Enquanto separados Sofrendo com o tempo perdido Chapé com a S Cadê a diretoria? Aí gosta do arroz, ó Oxe amigo Autodiprobações O melhor do norte Senhora Bora joel, senhor Chato Eu não bebo Bora joel Ah, como eu queria estar perto de você Ter uma chance Dá pra dizer O que foi embora Volta Tudo está tão triste desde que você se foi Santos das lembranças que eu tenho de nós dois Aonde está você? Aonde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Olho pela cama abraçando o travesseiro Não dá pra segurar Pega o celular Mas a ligação me diz que está por minha diária Eu quero te ouvir Ai, que vontade de ficar com você Eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um ver essa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando O nome dele é Pinaldinho Essa aqui é só pros apaixonados Quem não for sofrido Coloca o capacete, viu? E só me larga do meu pé Sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo em fim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me indicando Vigiando, me cercando Desencante Acabou Quero a minha liberdade Ter de volta essa amizade Tudo que seu cio Autodivugação é o melhor do morte Vigiando, me cercando Vigiando, me cercando Desencante Acabou Quero a minha liberdade Cheio de volta essa amizade Cheio de volta essa amizade Tudo que seu cio Me tirou O mal o tempo sai Não faz mais parte de mim E deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faço o que tiver a fim Equipe Araújo Olha, equipe da Narrego Moçada do Equipe Farra de Barões Tamo junto Bora, moçada do Sul América Bora, moçada do Amigo do Kikão Amigo do Bigo Bora, São Francisco Do Arita Pera Ah, bebê Arita Pera É, moçada, batida Do Calma Vai, elas que o palco é quebando Cê tão balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra lá Gelando, sem bolando O Mora vai O Mã que vai Vou senta, senta, senta Senta, senta, senta Vou senta, senta, senta Senta, senta, senta Ai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Para, Cacá Vou sentar Ai Olha que feche os olhos Agora vai movimentando Imagina a cena Tô por cima, cavalgando Rebolando devagar Tu vai sentando Tu vai sentando O Mora Senta, 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 senta Senta, senta, senta Joga Já joga Eu não sou na batida do tambor pra elas que o palha quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro no quarto pra sala na sala Pra lá gelador se bolando Ai, bebê Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta Olha que fecha os ajo Agora vai movimentando Imagina a cena do por cima cabalgão Debalando devagar Tô vai sentando Tô vai sentando Senta, 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 sent O nome dele é Joel das Teclas Amém Olha aqui pra Sul da América Equipe do Amigo do Ficão Essa aqui Já vou mandar o papo reto, não precisa criticar Vou mandar o papo reto, não precisa criticar Chapadão de uísque no modo, pitbull bravo Chapadão de uísque no modo, pitbull bravo Busca a melomela Vai pitbull e raiva Vai pitbull Vai pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Vai pitbull Já vou mandar o papo reto, não precisa criticar Vou mandar o papo reto, não precisa criticar Chapadão de uísque no modo, pitbull bravo Chapadão de uísque no modo, pitbull Busca a melomela Vai pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Equipe Pereira Narrego, equipe São Francisco da Itapera, São Raimundo da Itapera, estamos juntos amigo do picão Amigo do bigu, chame a bunda E assim ó, e assim ó, bora pra celular do divulgação de manhã do norte E ela vem na calaugada, toma tatuada, puta rara, puta mexicana E ela vem na calaugada, toma tatuada, puta rara, puta mexicana Tu, toma, tu, toma, tu, toma, tu, toma, tu, toma, tu, toma, tu, toma Moxa Cavalona Ela vem na cavalgada Moçada que fez Sul-América Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada Tô batatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, bora, bora Toma, 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 toma O Moxa Cavalona O Moxa Cavalona Oi, oi Quem é Vascaíno da Vitor? Oi, oi São Luiz Ah, vai Alto de Vigações, Maria do Norte Olha aqui, Bichope, com esse Amigo de Lujo Sombia Banda Da Blab Reis Amigo da Bobozinha do Sul Jorge Nurocubo de Uba Vamos lá, Jorge Nurocubo de Uba É assim, bebê, ó Pra que tu foge de mim Pra que tu tentes vencer Se vai ser sempre Borra de Balões No frito da balada Eu sou o frito da balada Eu sou o frito da balada Eu sou o frito da balada E tô pra tá aqui Toda sagaz Toda porra gosta A gente faz Se dou um ó E que tu é fã Essa patinha é gostosinha A gente vai até de manhã Tu beijinha no bote E eu bota Não vai até de manhã Tu beijinha no bote E aí? Olha, tu vai Mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Tira a calcinha e o chute Nessa patinha é gostosinha A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu beijinha no bote E eu bota Até de manhã Ah, 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 ah Tu beijinha no bote E eu bota Vai, João Ei, 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 ei Ah, o do que fica sujo Melhor do norte Atleta do bote Olha, tu vai Mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Tira a calcinha e o chute É sapatinho gostosinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu beijinha no bote E eu bota Não vai até de manhã Ah, 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 ah Tu beijinha no bote E eu bota Não vai, João Quem é flamenguista Não gritam, aê Só quem tá solteiro Não gritam pra mim Puxa, bebê É chamar é gasto comercial E aí, equipe do Passão Ei, 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 ei Para a auditações Gravando tudo Olha aqui tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe a Tá sem limite A meta é ficar meiva Tá te copando a mão na samba Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe a Tá sem limite A meta é ficar meiva Tá te copando a mão na samba Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluco E eu enchi no copo dela E ela me cantou Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra E eu enchi no copo dela E ela me cantou Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando Olha quem tem que respeitar Ela tá dando aula, tomando caixão Tá sem limite, a meta é ficar neva Tá de copo na mão, nasceu nesse Olha quem tem que respeitar Ela tá dando aula, tomando caixão Como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar neva Tá de copo na mão, nasceu nesse Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Que a flamenguixa vai dançar assim Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Mundo de divulgação de Baleia do Morte Para amigos de Lúcio 23 de junho Para Portugal Para a galera da Portuguesa Chapecoense Para a águia fiel Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular, que a putaria começa agora Namorar pra quem cê disse o que a gente gosta Namorar pra quem cê disse o que Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô cortina, rodeado de graça É tchau pra quem namora E quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô cortina, rodeado de graça Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem quer A putaria começa agora Namorar pra quem cê disse o que a gente gosta Namorar pra quem cê disse o que Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Barra de barões, o baile de graça É tchau pra quem namora, o quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem, é tchau pra quem Tô no baile, eu tô cortina, rodeado de graça É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Ei, boa na hora de reis Ah, clássico de Fátima Ei, Santa Maria, deixa eu corte São Francisco da Ritaverna Olha a portuguesa Olha a portuguesa Tua corda Ei, canseira da misé Quem tá feliz é o Gritão Alô, São Francisco do Urucurituba Alô, todas as equipes de Santarém região Prepare o fígado e seu coração Porque a gente vai viajar no mundo da safrência Cuida, bebê! Hoje eu queria ser... Oi, gente! Pra quebrar na sua frente na primeira Paxada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos contados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Corta, meu povo, lhe dão Eu sempre namorado Ai, bebê! A vez eu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feio louca Esquecer da bebida das amigas da doce E me liga falando Eu vim buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos contados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Quem tá pra chorar do solta a voz com o Miguel Solta, 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 solta É nessa hora que você vai sair feio louca Esquecer da bebida das amigas da doce E buscar, obrigada Te amo Solta a voz, solta a voz, galera Eu sempre não Equipos Bolivar Lá nesse ano da hora do moça É nessa hora que você vai sair feio louca Esquecer da bebida das amigas da doce E me liga falando Eu vim buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Oh, bebê Olha aqui, São Jorge Muro Curitula Equipe Andrade Reis Estamos juntos Mais uma comigo Chorei na vaquejada, bebê Olha aqui, Brinhão do Maveri Estamos juntos Vamos dar certo Mostra a vez, senhor Cinco da manhã Um dia amanhecer Obrigado Calvado, Calvado Tudo e tudo, ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô com a lágrima Procurando área Pra ligar pra ela Eu sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente dela Oh, vaqueiro Pra sofrer Vocês aí Chorei E o que? E o que? Ah, moleque! Nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha moira E o que vocês encontram? Encontram Na vaquejada Quando topou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha moira Chorei Chorei Arrocha, arrocha Arrocha comigo Olha que cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr Ele com ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá E eu Procurando área Pra ligar pra ela Meio sabendo Alô, só fala assim Eu sou Raimundo Eu sou Raimundo Na Itapela Eita Oba, quero Pra sofrer Vocês cantam? Chorei E o que? Eita Quando topou a nossa música Meu parceiro PM, Jaque Chorei, chorei Saudade da minha moira Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando topou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha moira Chorei Avação Francisco Ali tá a perna Tô me juntou 11 de fevereiro Tá com o meu amigo Miguel Santos 12 de 24 Equipe Botafogo Se vazia Andando Botafogo Tem mais uma Que é sucesso, bebê Que é sucesso, bebê Avação Aflência 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 É o parceiro Aflência Pia Tô junto Alta de Vazio Geraldo Noche Vou te falar Da falta Que cê vai Meu coração Tá doendo Onde vai Já desse dia Eu não vou mais E quando cê vira Abaixo Obrigado Olha já Que é o parceiro Pimigo Foi o pior Tati Eu já fui vacinado E não vou mais sofrer Muita dia Se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Canta pra favor Se for Se for Se for Se for Se for Se for E lhe dar Por que Por que Quem ama Cuida Profece Quer viver Do lado De novo Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Abraço pra Cristiane Jair e do Sr. Raimundo Enquanto cê vira a página do outro livro Gostaria de você proibir o pior gatinho Eu já fui nosso e doido em você Se um dia se passou e você nem me ligou Qual é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Quem ama, cuida, profete Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Quem ama, cuida, profete Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Quem ama, cuida, profete Quer viver do lado A rocha com ninguém Quem ama, cuida, profete Quem ama, cuida, profete Eu sei que suas amigas Estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se arrumando Mas você tá se arrumando Mas você tá me maquiando à toa Quem ama, cuida, profete Tu sabe que saudade Não combina com bebida Quem ama, cuida, profete Eu sei que suas amigas Estão chamando Estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrer E quem já tá se arrumando Quando o Miguel Santos começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber na digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E o que é você? Sinto Não digita, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Ai, que saudade não combina com bebida Ei! Ô, Pajá! Os teclados aí, Jardim, a guitarra! Abertura! Aldo e o Cassão, isso é o melhor do nosso Arreta! Vem chegando mais um Arreta! Eita! Erro que dá certo! Esse é o Passar comigo que é o solto! Música Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não peço Fortemente pra geral que a gente é só certo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém passa melhor Apaga o meu contato, passa a lei Mas faça nada, eles são igual E sofre Porque se a boca chega, o coração já moveu Quero vocês comigo, comigo, eu sou Ai, mas que cê quer pro vento Que a gente olha, mas só sente amor O passatempo, canta meu povo, canta Eu sou o mesmo Ai, mas que cê quer pro vento Que a gente olha, mas só sente amor O passatempo, canta meu pai, eu passo Cuida aí, velho Pode chamar de aspé Pode falar que eu não presto Pode medir pra geral que a gente é só certo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém passa melhor Apaga o meu contato, passa a lei Mas sua saudade sabe ele de cor Que sofre O que salvou o castigo, o coração já moveu Que a gente olha, mas que cê quer pro vento Que a gente olha, mas só sente amor O passatempo, canta meu povo, canta meu povo Aima que cê quer pro vento Que a gente olha, mas só sente amor O passatempo, canta meu povo, canta meu povo Aima que cê quer pro vento 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 Todo mundo tem o amor Que quando o vento Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo No episódio que nunca vai ser lançado O amor incompleto Uma história que acabou Sem lá metade Cê imagina o resto E aí? É saudade que cola E não me dá remorso Tem raiva, é ódio Tá vendo o fim Quero vocês aí Agora nosso Lindo demais Não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça Nós dois toca no gato A filha vai ader Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Você da vida inteira Vai ser amor mesmo Você da vida inteira Eu tô no sofá Se estuco de chumar É saudade que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem a raiva, nem a ódio Tá esperando o fim E agora? Agora nosso papo Casando a igreja Não vai ser Pois, pois, obrigado Parceiro, fascinante, junho do matinho E agora é a ver Com essa vida do mar Só existe na minha cabeça Parceiro, amor, beijo, não ser da vida inteira Parceiro, amor, beijo, não ser da vida inteira Ai, bebê! Do lado, pro outro Oxa, colegas! Equipe São Jorge, do Curitiba! Vem se apaixonar! Vem se apaixonar! Equipe! Equipe Amigos da Poeira! Essa aqui é a Majula! Equipe Amigos da Poeira! Vai, sai, equipe Portuguesa! Dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais, mas Alô, seu Raimundo, da Itapela! Eu sei o que você me fez Isso não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembra o código dos caçam 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 E o que você me fez É o que você me fez É o que você me fez Não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez Equipe Alina Rego! Tamo junto! Eita! Alina Rego! Não volte nunca mais Equipe Andrade Reis! O código dos caçam Lembra o código dos caçam Lembra o código dos caçam Curar-te amor Curar-te amor Tudo que você Hoje não vem! Tudo que você me deu Você sabe disso Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso Então só que você me ganha de amor Então só que você me ganha de amor 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 Tudo que você me ganha de amor Mas eu quero que você me ganha de amor Eu quero que você me ganha de amor Só sua boca Eu quero que você me ganha de amor 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 Ela faz amor gostoso Eu quero que você me ganha de amor 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 Deixa passar lá comigo, eu santo Arrocha, equipe portuguesa Vamos embora, alô equipe Os pontos de carra, bebê Desde cedo no álcool, meu filho Arrocha, equipe Sudamérica Já que a gente chegou a ponto com o final E você diz que não segue passar Vou aceitar a sua, meu Raquel Só não me brinque pra isso, não fica mal Não vem tentar escurar minha lá Eu não conto a lua coração Vou aceitar a sua, meu Raquel Meu Deus, meu Senhor Meu Senhor A Votou de Fora, De Verdade Aceito, meu pedido de amigo São beijou do cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas rebrumadas E não foge pra nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar uma porrada Deixa ele te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que você é embasada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedi pra eu não ficar mal Não entrei na escura a minha lábio Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade O que bateu o nosso compromisso Amor tô de fora de verdade Aceito, eu quero ouvir vocês aí Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas rebrumadas Meu coração ainda é seu E não foge pra nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar uma porrada Deixa eu te superar Cheiozinho no álbum Uou-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu lembro quando me deixou, eu vivi por você O coração tava sofrer, não parava de mim Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu bem não vale a pena, quem não vale é você E agora que eu sou, se repete assim não, também Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Quero ouvir, falou não te quer E aí, enquanto tu errou comigo E quem, a tua amiga Vem, 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 falou não te quer É tarde pra se arrepender, enquanto tu errou comigo Ela vem assim, ela vem assim Ela cuidou, cuidou Ela cuidou Ela cuidou, cuidou Vem, 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 vem E agora que eu superei, equipe portuguesa De repente tá sendo a outra vez Você me pede pra voltar, equipe só joga no truco Ela cantando, vai, vem, 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 vem A forma não te quer mais É tarde pra se arrepender, enquanto tu errou comigo A tua amiga cuidou po você A possa ter... Amor notline... É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Eu cuidou, cuidou, cuidou Eu que você Por aqui só nós estamos juntos Essa aqui é a sucessão Vem amores na vida que não sobra a mim Isso é verdade Esse caso eu e você Quem sabe dessa música meu parceiro Rafinha Tempo mesquinho que nem passa na cabeça Até que o belo dia, esse dia chegar Ei, equipe Araújo Eu me amou e a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso prazer Infelizmente não ligou Quero vocês aí, vai! E a minha Ai, bebê! Meu Deus Mendo que sai da sua vida Deixa o livro aberto E a minha Lida festa! Vocês são demais! O mesmo que você ligue o foda-se Você segue cedo Olha aquele negócio Deixa eu vir assim Canta! Lá vai! De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade 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 Vem amores na vida Obrigado meus parceiros Obrigado Nesse caso eu e você Vamos armar três três É com o mesmo que o fim Nem passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega Chega a chamar Eu pego o nome E te chamo de amor E amor pra quem falou Te amo Falar que acabou Deu nosso prazer Segura a batida Segura a batida Já vi Só na batida Só na batida Quero ver se a galera Que tá comigo Só na batida Só na batida Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho Um, dois Um, dois, três E aí Canta E a P O meu som O mesmo que Quero ver mais alto Quero ver mais alto Quero ver mais alto Canta aí E a O meu som O mesmo que você liga e foda Você segue sendo A maior saudade Canta, vai A maior saudade De todos os tempos Vai me aprontar A maior saudade De todos os tempos Vai me aprontar Me sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novenha Dentro do gol Dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar de tudo Que delícia E elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha de tudo Me enxigou com esse popô Vou te amassar de tudo Vou, 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 vou Joga o som desse no peito do teu pai Ponto ao construtora Doutora Daiana Raia das Pacentas Pra novinha que me esculachou Olha como o João virou Ideal, lascar no paredão Uma novinha no chão pedido Pra novinha que me esculachou Olha como o João virou Vou, 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 vai, que medo Essa é só pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha de tudo Me enxigou com esse popô Vou te amassar de tudo Vou, 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 vou E quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha de tudo Me enxigou com esse popô Vou te amassar de tudo Vou, 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 vou E aí, coronel, faz uma lança E quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha de tudo Me enxigou com esse popô Vou te amassar de tudo Vou, 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 vou Canal do Chefe É o Titoral O que me dá simpática Se olhou de canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De juju na face Uma lacogê botada Veio preparada Foi no peco do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Comanda uma proposta Que não dá pra recusar